Olá, meu nome é Adriano Henrique de Pauli, sou um dos pastores aqui da Igreja Batista da Lagoinha e está começando mais um Carisma Open. Esse é um programa da Rede Super, um programa dirigido pelo Seminário Teológico Carisma. Eu sou um dos pastores do Carisma, um dos pastores aqui da Lagoinha e é um prazer falar com vocês. Vocês acabaram de acompanhar um dos nossos vídeos sobre os ministérios da Lagoinha. A Igreja Batista da Lagoinha tem centenas de ministérios, são mais de 200 ministérios. E todos eles com o mesmo objetivo que é abençoar a tua vida, é abençoar a vida das pessoas, das famílias. E para que tudo isso aconteça é necessário, claro, de dinheiro, de investimento, é preciso contribuir, é necessário a contribuição das pessoas. Por isso você hoje tem essa chance, essa oportunidade de abençoar a vida das pessoas contribuindo. Nesse momento vai começar a aparecer na sua tela as contas bancárias da igreja. Nós queremos, nesse momento, fazer um momento de dízimo e de oferta. Por meio da nossa generosidade, eu quero aqui ler uma passagem de Atos, capítulo 2, versículo 42. E nós vamos falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas. Atos 2, 42 diz assim. Olha que palavra interessante. Eles tinham as coisas em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Versículo 46. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das suas refeições com alegria e sinceridade de coração. Versículo 47. Hoje a igreja Batista da Lagoinha, nós somos hoje mais de 500 igrejas Batista da Lagoinha por todo o mundo. A igreja Batista da Lagoinha tem se expandido. Nós não queremos levar uma placa, nós não queremos levar um nome do pastor Márcio, ou o nome Valadão, ou o nome de um pastor. Nós queremos levar o nome de Jesus para todas as pessoas. Nós queremos levar a salvação por meio de Cristo Jesus. É o nosso único caminho, é o único meio de salvação para todas as pessoas. Por isso, por meio da sua contribuição, por meio do dízimo, por meio da oferta, a única maneira onde é possível expandir o reino de Deus é exatamente plantando igrejas. A igreja não abre, como o nosso pastor Márcio sempre fala. Abre açougue, padaria, um comércio, mas a igreja ela nasce. Nós geramos uma igreja. Então, toda vez que nós contribuímos, toda vez que você contribui por meio das nossas contas bancárias, é assim que acontece. Esse dinheiro, ele entra na igreja e esse dinheiro é exatamente investido para a contribuição e para a expansão do reino de Deus chegar em todas as pessoas. E num dos lugares, às vezes, que os meus pés, os seus pés não podem chegar, mas o nosso dinheiro pode chegar. E assim que o nosso dinheiro chegue ao coração das pessoas, abençoando e contribuindo para a expansão do reino de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida e a sua contribuição em nome de Jesus. Aleluias! No Carisma Open de hoje, eu trouxe uma palavra para vocês e o tema da pregação de hoje é sobre propósito. Amém! Então, abre sua Bíblia comigo aí no livro de 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Eu vou lendo uma versão um pouquinho diferente, uma versão conhecida como King James. Esse programa é um programa do Seminário Teológico Carisma e esse programa tem o objetivo de abençoar a tua vida. É um programa do Seminário Carisma, que é um programa da palavra e do Espírito. Aqui nós prezamos muito pela palavra de Deus e nós queremos ver o teu coração sendo cheio, inflamado pelo Espírito Santo cada dia, mais em nome de Jesus. Olha aí, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Fala assim, Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão, quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para encontrarem com ele. Versículo 2. Todos que se achavam em dificuldades, todos endividados, todos descontentes, formaram um bando ao redor e proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam a Davi. Senhor, essa é a tua palavra e sobre ela nós oramos, ó Deus. Pai, nós pedimos a ti, Senhor, que nesse dia, onde a tua palavra chegar, ó Deus, as corações que chegarem neste momento, ó Senhor, à medida que for chegando esse som, esse áudio, Senhor, no ouvido das pessoas, ó Deus, toca no coração de cada um, ó Pai. Que essa palavra, no nome de Jesus, seja como aquela parábola da terra boa, Senhor. Que à medida que caírem no solo, ó Pai, que esse solo se transforme num coração de terra boa e que produza fruto de 30, 60 e até 100 por um, ó Deus, para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Nós abençoamos nesse momento os enfermos e pedimos ao Senhor, ó Pai, se está nesse momento alguma pessoa enferma ouvindo essa programação, Senhor, nós pedimos a ti, em nome de Jesus. Pai, cura nesse momento, ó Pai, cura essa doença, ó Pai. Senhor, essa pessoa que está no leito de enfermidade, pedimos ao Senhor, ó Pai, traga a restauração sobre os seus ossos, traga a restauração sobre a sua coluna, traga a restauração, Senhor, sobre o teu corpo, ó Pai. Traga, Senhor, restitui, Senhor, o movimento das suas pernas, ó Pai. Restitui o movimento desses braços, ó meu Deus. Restitui, Senhor, tira, Senhor, essas dores, Senhor, abdominais. Tira essas dores, Senhor, em todos os seus ossos, ó meu Pai. Em nome de Jesus, toque agora, Senhor. Traga de volta, Senhor, a sua corrente sanguínea, a vitalidade, a energia, a força, Senhor. A saúde para a glória do teu nome, Senhor. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, sobre toda a questão neural, Senhor. Toda a que eles estão precisando de um toque nas questões neurais. Pedimos ao Senhor estabilidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pedimos ao Senhor, nesse dia em especial, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje, especificamente, falaremos sobre propósito. O propósito é colocar ali a imagem de um astronauta, porque eu trabalho com adolescente, uma coisa que eu tenho é imaginação fértil, né? E todos nós temos muita imaginação. Quando a gente fala de propósito, logo a gente está falando de vocação, de chamado, de razão existencial, de o que eu vou fazer na minha vida. Sabe que uma das perguntas que eu mais recebo é exatamente isso? Dri, como que eu sei o que eu vou fazer na minha vida? Dri, como que eu sei a minha vocação, o meu chamado? Como que eu sei o que eu vou fazer para o resto da minha vida? Essa é uma das perguntas que eu mais... Está no top one, sim, das coisas que eu mais recebo das pessoas que eu atendo. Tanto de adolescentes, de jovens, de adultos, até pessoas já com o pé na cova. Eles já estão perguntando. Eu não sei nem o que eu vou fazer ainda o resto da minha vida. As pessoas ainda estão... Por quê? Porque, com certeza, acho que pode ser até a sua dúvida. O que eu vou fazer para o resto da minha vida? Então, propósito é o que define a nossa existência. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa sem sonho. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa sem objetivo. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa que não tem plano. A pessoa sem propósito é uma pessoa que vive totalmente viajada, sem intenção. Ela não tem desejos reais. Mas é a pessoa que não sabe para onde ela vai. Então, propósito é uma palavra forte. Se você parar para pensar agora. Se eu fizesse essa pergunta, se eu estivesse de frente para você. Vamos supor, porque estou aqui. De frente para você. Olhe bem nos meus olhos, assim. Imagine essa cena. Eu, de frente para você, estou te perguntando assim. Como você se vê daqui 10 anos? O que você vai estar fazendo daqui 15 anos? Qual o teu propósito? Se eu te perguntasse isso, como eu estou te perguntando aqui agora. O que você me responderia? Talvez está te dando até uma crise já interna. Um conflito interno. Porque você já... Meu Deus, era essa a minha dúvida. Estou esperando que você responda. Você está me gerando mais dúvida. É claro que não é essa a minha intenção. Mas, é claro que eu estou aguçando os seus ouvidos. Para que você fique com a gente aqui. Até o final dessa pregação. Para que você descubra aí. Não a resposta da sua vida. Mas que no mínimo você descubra aí. Como você pode fazer. Para começar a descobrir. Esse senso aí. Que vai nortear a tua vida. Por isso, fica ligado aí. No que a palavra de Deus vai dizer. Por meio do exemplo de Davi. Então, para isso, vamos contextualizar aqui. O que está rolando na vida de Davi. Até esse momento aqui. Ok? Esse aqui é o famoso momento que Davi está fugindo de Saul. Então, Davi está em uma correria. Ele está em um drama, na verdade. Porque Davi, ele é um cara que... Ele já está sendo ovacionado por Israel. Já está no cântico de Israelitas. Pensa. Eles estão cantando, né? Saul mata mil. Mas Davi mata dez mil. Já pensou os caras cantando isso? Saul era rei, cara. E Davi? Davi era pastor de ovelha. Aí, de repente, eles estão cantando, né? Saul mata mil. Davi mata dez mil. Aí, de repente, Saul começa a ouvir isso. Davi é um cara que toca demônio e sai correndo. Davi é um cara que mata agolias. Davi é um cara que... Baixinho, mas todo parrudo. Aquela coisa. Então, o cara começa a ser ovacionado pelos israelitas. E Daú começa a ser desprezado. Então, Saul, ouvindo isso, começa a ficar irritado com Davi. E começa a perseguir Davi. Começa a querer matar Davi. E começa, literalmente, uma perseguição com o objetivo de matar a Davi e acabar com a vida dele. Então, Davi, ele começa a se esconder. Ele não quer comprar uma briga. Ele não quer encarar Saul. Ele não é bobo de fazer um negócio desse. Ele tem uma filosofia de vida, inclusive bíblica, né? Que ele não levanta a mão contra um escolhido do Senhor. Porque, afinal de contas, quem escolheu Saul para ser rei de Israel foi Deus. O primeiro rei de Israel foi Saul. E ele tinha isso como princípio da lei. Ele falou, não vou levantar minha mão contra um ungido do Senhor. E ele não fez isso, não levantou. Então, ele preferiu fugir, né? E numa dessas fugas, ele chega exatamente a um determinado lugar, numa região, na região de Adulão. E tinha uma caverna conhecida como Caverna de Adulão. Eu não sei se você já teve a experiência de conhecer uma caverna. Eu nunca entrei numa caverna. Eu não sei como é uma caverna. Eu conheço apenas fotos, imagens e vídeos e programas de televisão. Mas elas são muito parecidas. Mas uma coisa que eu sei que caverna é escura. E uma coisa que eu sei também que existe dezenas de formas de cavernas. E uma das coisas que me impressiona nessa caverna é que ela era grande. Por quê? Porque a Bia fala que junto com Davi, nessa caverna, chamada de Caverna do Adulão, havia ali 400 homens aproximadamente. Ou seja, para comportar 400 pessoas naquela caverna, era grande, irmão. Era uma coisa grande. Não era pequena. Não era um cafofo. Não era uma casa. Não era minha casa. Era um lugar muito grande. Certamente alto. Não sei se tinha morcego nessa caverna. Mas era um lugar alto. Profundo, certamente. E tudo mais. Então, esse é o contexto. Davi, numa das fugas, nesse drama, fugindo de Saúl, numa das fugas, ele foge para uma região chamada Adulão, encontra uma caverna, chamada Caverna de Adulão, e ali ele se esconde de Saúl para não ser morto. Quando ele chega ali, algumas pessoas ficam sabendo que Davi estava escondido na Caverna de Adulão e vão exatamente para lá, para se esconder junto com Davi e fazer uma parceria com Davi. Fala assim, sou do partido Davi, quero ficar junto com ele e ele é dos meus, é parça meu e eu vou ficar com ele. Se Saúl vier para cima dele, eu vou defender Davi. Então, vai lá, só 400 pessoas para apoiar ele. Então, eu quero mostrar para você, quem que é essas pessoas? Olha aqui, só gente boa, gente. Você vai perceber. Talvez você se identifique aí nesse discurso. Olha só, quem que foram lá? Olha, põe aí para mim na projeção. Olha aí, quatro classes de pessoas foram ali se encontrar com Davi. Olha aí, a primeira classe, está no versículo 1. Ali, Caverna de Adulão. Quando souberam seus irmãos e toda a casa do seu pai. Olha lá, a primeira classe foi sua família. Ou seja, quando Davi foi para lá, a primeira classe de pessoas foi seus próprios familiares que foram lá. Ou seja, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe. Todo mundo correu para lá. Não, também vou para lá. Porque Davi está na caverna, também vou. Você certamente mora com seus familiares. Você imagina como que é o convívio com seus familiares. Não sei como que é dentro da sua casa. Eu não sei especificamente como que é. Mas Davi, agora fora o pai e a mãe, tinha também seus irmãos para administrar. Mas não para por aí. Olha só também quem foi ali com eles. Olha o versículo 2. Todos que se achavam. Olha a segunda classe ali. Em dificuldades. Tem algumas versões aí que falam angustiados. Ou seja, depressivos. Olha isso. Outra classe. Endividados. Olha, os caloteiros foram tudo para lá também. E a quarta classe ali. Descontentes. Ou seja, os revoltados. Olha aí, as quatro classes de pessoas que foram para dentro da caverna de Adulão. Eu vou ler para você. Família, sua família, pessoas em dificuldades ou angustiadas, pessoas endividadas e pessoas descontentes. Gente, é só problemático. É só gente boa. É só nível altíssimo aqui de problema. Gente, eu fico imaginando. Davi, na hora que começou a chegar a gente. Primeiro que chega lá é quem? Pai, mãe. Eu não sei se você conhece a história de Davi. Mas se você lê a história de Davi, você vai lembrar que a família de Davi era osso, irmão. Era complicado. Então, pensa. Na hora que chegou os parentes de Davi, Davi já começou a olhar para aquilo e falar assim. Meu Deus. Já não basta a Saúl me perseguindo. Agora a minha família dentro da caverna. E outra, não tinha para onde fugir, né? Porque a caverna é um lugar fechado, isolado. E agora Davi tendo que administrar também sua casa. E outras pessoas em dificuldades. Ali a Bíblia não está sendo muito específica com o tipo de dificuldade. Mas algumas versões falam que pessoas angustiadas, pessoas agoniadas, pessoas desesperadas. Eu não falo o tipo de desespero, se há pessoas também fugindo de algum tipo de perseguição de Saúl. Pessoas também estavam indo para o lado de Davi. Falei, não, vou ficar junto com Davi. Pessoas endividadas, ou seja, pessoas que estavam devendo Serasa. Pessoas que estavam devendo tudo quanto é banco. Pessoas que estavam devendo tudo quanto é lugar. Foram fazer o quê? Foram compactuar também com o Davi. Não, vou juntar com o Davi, né? Tem sempre uns que faz parceria nessas horas, né? E pessoas como? Descontente. Sabe os revoltados? Revoltado gosta. É tipo o famoso barraqueiro. Foram fazer o quê? Foram juntar com o Davi também. Não, eu quero ver sangue. Eu quero ver o sangue jorrar. Então, o que eles fizeram? Vou juntar com o Davi porque eu quero ver treta. Eu quero ver o pau. Aí o que eles fizeram? Juntaram todos com o Davi. Gente, foram aproximadamente 400 pessoas que se uniram a Davi. Agora, pensa numa coisa. Olha a responsabilidade que Davi tinha para 400 pessoas desse nível. Olha a classe de pessoas que se uniram a ele. Davi tinha duas opções aqui. Tinha duas opções. Duas. Ou ele montava um big motim, ou ele acalmava, aplacava absolutamente o ânimo do povo. Por quê? Porque todo mundo chegou assim. Pensa, essas classes de pessoas chegaram cada um com uma proposta, com certeza, assim, boa para acabar com a vida de Saul. Com certeza. Então, o que Davi tinha? Ele tinha duas opções. Ou ele comprava a vingança de cada um deles e criava um motim de Israel, o primeiro motim do governo, do reinado de Saul. Ou ele aplacava tudo isso. Agora, eu quero mostrar aqui para vocês, nessa pregação de propósito, exatamente duas lições muito específicas de porquê que Davi era líder e foi o líder que foi. Vamos observar aqui. Olha só, tem uma Bíblia chamada Bíblia em Ordem Cronológica. É uma Bíblia que eu surpreendico você, se você tem que viver condições, você comprar. Mas se você não tem condições, não tem problema. Tem um aplicativo que chama Holy Bible, que você pode também baixar ele e você pode baixar a versão na Ordem Cronológica. Você pode ler a Bíblia em Ordem Cronológica. O que é a Bíblia em Ordem Cronológica? É exatamente a descrição do acontecimento dos fatos, na cronologia, não de acordo com que ela foi escrita. É de acordo com os acontecimentos, ou seja, é de acordo com os acontecimentos e não de acordo com os livros que foram escritos. Essa Bíblia, especificamente, mostra exatamente quando que os salmos foram escritos. E tem um salmo que foi escrito dentro da caverna de Adulão, por Davi. E eu queria pegar esses salmos que foi escrito dentro da caverna de Adulão, por Davi, e tirar de lá duas lições de Davi. Então vai lá comigo no Salmos 57. Vai lá, Salmos 57. Eu vou usar a versão King James e NVI aqui para facilitar a nossa vida. Salmos 57. Não sei que Bíblia você está usando, mas... Talvez a sua versão aí, ela mostre para você exatamente um título e um subtítulo. No título está escrito assim da minha. O perfeito refúgio está em Deus. Só lembrando que esse salmo, especificamente, foi escrito dentro da caverna de Adulão, por Davi. Olha só como está escrito o subtítulo. Ao mestre de canto, de acordo com a melodia, não destruas. Um hino de Davi, quando fugiu de Saúl e abrigou numa caverna, que é a caverna de Adulão. Eu quero ler primeiro os salmos todos para a gente... Imagina assim, na hora que eu for lendo, eu não sei se você está podendo acompanhar e ouvindo ou assistindo, mas eu gostaria que eu fosse lendo e você fosse imaginando o Davi dentro dessa caverna de Adulão, com esses quatro classes de pessoas lá dentro, ok? Então o Davi está escrevendo esses salmos com esses quatro classes de pessoas lá dentro. Olha só. Como começam os salmos de Davi 57 dentro da caverna de Adulão? Começa assim, olha. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem de piedade de mim. Nossa, já dá até auto-explicativo, né? Tem misericórdia, Jesus. Pois em ti a minha alma encontra refúgio. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo que me persegue. Clama a Deus, ó Altíssimo, ao Deus que sempre me dispensou sua proteção. Versículo 3. Dos céus me enviará o seu livramento e a salvação me protegerá com seu amor misericordioso e fará fracassar todos os intentos daquele que me persegue impiedosamente. A minha alma está cercada por leões ferozes. Tenho que repousar entre homens perversos, que por dentes têm lanças e flechas e por línguas uma espada afiada. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com a tua glória. Estenderam uma rede para os meus passos, isso abateu a minha alma, diante de mim cavaram um fosso, porém eles mesmo nele caíram. Versículo 7. Meu coração está disposto a Deus, meu coração está livre do medo. Quero cantar e entoar louvores. Desperto a minha alma, arpa e saltério, despertai. Quero despertar a aurora. Graças te darei, Senhor, entre as nações te cantarei louvores. Versículo 10. Pois teu amor te eleva até os céus e tua fidelidade até as nuvens. Último versículo 11. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com tua glória. Olha que salmos... Ô gente. Mano, ó, na moral. A palavra de Deus é maravilhosa. Olha que salmo... É assim, você vê que sai da alma do cara. Sai da alma de Davi esse salmos. Dá pra perceber a aflição ao mesmo tempo como que o próprio Deus no próprio salmo aqui vai acalmando o Davi dentro do próprio salmos. Como que Davi tinha uma segurança extrema em Deus e dentro do próprio salmos o que ele faz? Ele fala calma, calma. Eu posso cantar dentro desse turbilhão todo ainda. Eu vou glorificar o nome do Pai. Então você vê, cara, a palavra de Deus, ela define Deus de uma forma suprema. Mas hoje aqui de uma forma bem objetiva, eu quero mostrar, assim, duas lições que nós podemos extrair desse líder chamado Davi. Duas lições muito básicas, muito básicas, que nós podemos extrair aqui de Davi, ok? Vamos lá. Duas lições. A primeira lição que eu gostaria de extrair aqui, nós poderíamos tirar mais, muito mais. Mas eu quero tirar só duas, duas lições de propósitos desse líder Davi aqui. A primeira, coloca aí pra mim, primeira lição. Consciência de propósito. Cara, olha a consciência que Davi tinha do propósito dele. Davi aqui, ele poderia ter feito uma rebelião. Mas olha só, eu quero usar a versão NVI, que é a nova versão internacional, que ela mostra perfeitamente a consciência de Davi. Que é a primeira lição aí, olha como que fala, ó. Versículo 2. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus para que comigo cumpre o seu propósito. Gente, olha aqui pra mim. Só lembrando, Davi, ele estava dentro de uma caverna. Ele estava fugindo de Saúl. Ele está falando ali, ó. Cumpre o seu propósito para comigo. O Deus que cumpre o seu propósito. Sabe o que Davi estava lembrando? Eu tenho certeza que Davi estava lembrando do dia que ele estava lá cuidando das ovelhas do pai dele. E ele foi chamado por alguém lá, para ir lá na casa dele. Por quê? Porque quando ele chegou na casa dele, não sei se você conhece a história ou não, mas só fazendo um resumo bem rápido aqui. Deus falou assim para Samuel. Samuel era rei. Ou melhor, Samuel era um profeta e sacerdote, né? E Deus disse assim para Samuel. Samuel, vai até a casa de Jessé, porque eu reprovei Saúl para ser rei. E eu já escolhi outro no lugar de Saúl. Eu já escolhi outro. E Samuel então sai, vai lá para a casa de Jessé. Jessé era pai de Davi. Quando ele chega na casa de Jessé, ele fala assim, Jessé, chama todos os seus filhos que hoje Deus falou que vai ungir um aqui para rei. Então Jessé foi escolher outro, chamou todos os seus filhos. Eram sete. Chamou todos os seus sete filhos. Só que não chamou Davi. Porque eu não quero entrar nos méritos das questões aqui. Mas tem lá os seus motivos. Ele chamou, mas não chamou Davi. Especificamente Davi ele não chamou. Deixou lá cuidando das ovelhas. Das pequenas ovelhas. É como os próprios irmãos menosprezavam Davi. Aí, na hora que Samuel bateu o olho em Melquisedeque, se eu não me engano. Ele bateu o olho e falou assim, é esse o que Deus escolheu. Olha o tamanho do homem. Parece um guarda-roupa. Certamente foi esse que Deus escolheu. Aí Deus falou assim para Samuel. Olha, que não olha para a aparência não. Porque vocês homens olham para a aparência, mas eu olho para o coração. E outra. Quem eu escolhi não está aqui não. Pode falar que está faltando alguém. Aí, está faltando alguém aqui. Não está faltando, Gessé? Aí ele falou, ah, está faltando um. Que está cuidando lá das ovelhas. Chama lá seu irmão. Aí foi lá e chamou. Aí quem que apareceu lá? Davi. Aí aparece Davi. Com roupa de pastor, cajada de pastor, cheirando ovelha. Aí chegou. Na hora que ele chegou. Deus falou assim para Samuel. É ele. Eu escolhi isso aí, olha. Unge a cabeça dele. Porque ele é o próximo rei de Israel. Antes dele nascer, eu já tinha escolhido ele como rei de Israel. Samuel já jogou o olho na cabeça do homem. Gente, na hora que Davi estava dentro da caverna do Lão. E ele fala Salmo 57. Você acha que ele estava lembrando o quê? Deus, olha lá. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus para que comigo cumpra o seu propósito. Davi estava lembrando do dia que ele foi ungido o rei. Sabe por quê? Por mais que naquele momento especificamente Davi estava fugindo. Fugindo do rei de Israel. Ele tinha ciência. O propósito dele não era aquele que ele estava vivendo naquele momento. Escuta, o estado que você está vivendo agora não define o seu momento futuro. O momento que você está vivendo agora não define o seu propósito. As pessoas hoje vivem do que está rolando no Instagram e no Face. Cara, isso aqui, Instagram é momento, cara. As pessoas postam que estão vivendo um momento. Uh, pá, curti. Estou lá na... É só momento. A vida não é feita só de momento. A vida é feita de propósito. Davi sabia do seu propósito. Davi tinha um propósito específico. Ele tinha ciência do seu propósito. Qual era o propósito de Davi? Ser rei de Israel. Davi sabia. Eu estou dentro de uma caverna. Eu estou fugindo do rei. Mas eu sou rei de Israel. Eu estou fugindo. Mas eu sou rei. Por isso, eu não vou negociar o meu propósito. Eu não vou negociar o meu propósito pelo qual eu fui chamado, eu fui escolhido. Por causa que eu estou numa caverna rodeada de pessoas revoltadas. Agora aqui. Vem com o pai aqui. Muitas vezes a gente negocia os nossos valores. Os nossos princípios. Negociamos tudo, cara. Pelo estado que a gente está vivendo no momento. Tem pessoas que negociam integridade por causa de um relacionamento. Você que está aí namorando. Às vezes você negocia a sua santidade por causa do momento que você está vivendo com a sua namorada. Cara, não negocie o seu propósito. Não negocie o seu propósito. Isso é quando você... Escuta. Quando você não tem consciência de propósito, você vira um idealizador de rebeliões. A pessoa que tem falta de consciência de propósito, a pessoa que tem falta de consciência, falta. Falta consciência de propósito. A pessoa vira idealizador de motim, facilitador de tumulto, contestador. Tudo tem um barraquinho, quer fazer barraco. Por quê? Porque falta propósito. Pessoas com consciência de propósito, elas sabem onde elas querem chegar. Ou seja, espera aí. Isso aqui vai agregar ao meu propósito? Sim. Então eu entro de cabeça. Isso aqui vai agregar ao meu propósito? Não. Então eu estou totalmente fora. Antes de você entrar, fechar um negócio, ou fazer um curso, ou entrar num relacionamento, ou sei lá, se você precisa fazer especificamente, faz essa pergunta para você mesmo. É uma lição que nós podemos extrair aqui do líder Davi. Isso aqui está agregando ao meu propósito? Se não, cara, não tem porquê você entrar de cabeça. Não tem porquê. Sabe porquê Davi não foi um criador de motim? Cara, a história de Davi aqui poderia ter sido outra. Davi poderia, a partir da caverna de Adulão, ele poderia ter criado uma rebelião contra Saúl. Mas o que Davi fez? Senhor, eu aqui, eu clamo a ti porque eu sei que o Senhor cumpre o seu propósito para comigo. Olha aqui como eu estou aqui agora. Olha o meu estado atual. Eu estou numa caverna preso com um monte de gente problemática. Mas eu sei que o Senhor cumpre o seu propósito para comigo. Por quê? Porque um dia o Senhor levou um profeta lá na minha casa e ungiu minha cabeça com óleo e falou, você é rei de Israel. Então esse momento não define o meu futuro. Esse momento que você está vivendo agora não define o teu amanhã, cara. Calma, vai passar, irmão. Aqui, deixa eu falar. Eu sou pastor aqui da Lagoinha tem um tempo. Eu tenho 38 anos. Sou casado há 20 anos. Tenho duas filhas. Trabalho no ministério e tenho 14 anos. Eu vi um dos momentos mais complicados da minha vida. Eu sofro por depressão. Quem me conhece não acredita. Por quê? Porque eu sou da zoeira. Eu gosto de brincar, zo... Eu brinco demais. Mas aqui, deixa eu falar agora para você. Por mais, por mais que a depressão às vezes vem tentando acabar com a nossa raça, a depressão não me define. Sabe por quê? Porque a depressão não define o meu estado atual. Ela não define o meu propósito. Ela não me define. Ela pode estar me rodeando hoje, mas ela não define o meu propósito. Ela não define o que eu sou. Ela não define. Você está entendendo? Então a tribulação do tempo presente... Olha o que a Bia fala. Olha o que a Bia fala. A tribulação do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Olha aqui. Olha o que a própria palavra de Deus fala. Então, independente do que você está passando hoje... Independente do que você está passando agora... Calma, cara. Calma. Vai passar, irmão. É só você lembrar. Traz a sua memória. Aquilo que Deus já prometeu para você. Lembra do propósito. Lembra do propósito. Quando você lembra do propósito, você pode ter certeza que ele é fiel para cumprir o propósito que ele estabeleceu para você, cara. Fica tranquilo. Davi tinha essa ciência. Ele tinha ciência. Eu fui chamado para ser rei. Eu não vou criar rebelião aqui dentro. Eu sei meu propósito. Olha, quer ver um outro exemplo? Só saindo um pouquinho do contexto do Davi. O próprio José. José estava no Egito. O cara foi escolhido para ser... A gente conhece a história do José do Egito. O cara foi governador do Egito. Só que antes de ser governador do Egito, o cara foi governador do presídio, irmão. Olha só. Que brilhante. O cara foi lançado na prisão injustamente porque a esposa de Potifar, que a gente no meio dos crentes chama de Patifona, juntou no cara. Vem cá, putz. Liguei comigo. E o cara saiu voado. A mulher depois saiu gritando e falou que ele queria estuprar ela. Aí pegaram ele e jogaram na prisão injustamente. O cara foi condenado injustamente. Aí chegou na prisão. O cara poderia. Ah, não acredito. Deus tirou ela da minha terra. Me fez escravo. Me colocou na prisão. Agora eu estou aqui sofrendo. Ele poderia ter se tornado um rebelde. Poderia ter se tornado um cara criminoso. Aí sabe o que ele fez? Beleza. Estou no presídio aqui? Beleza. Vou virar agora chefe do presidiário. Ele virou governador dos presidiários. Da prisão, sabe para onde ele foi? Governador do Egito. Olha. Que promoção, irmão. Que promoção. O cara de governador do presídio se tornou governador do Egito. Por quê? Porque o cara tem a consciência de propósito. Essa é uma lição que a gente nunca pode esquecer. É claro que o tempo não nos permite. Mas quando nós olhamos para as pessoas da Bíblia, nós podemos perceber isso. As pessoas tinham consciência de propósito. Qual é a sua consciência de propósito? Você tem essa consciência? Pensa aí um pouquinho. Mas já vamos andando aqui. Vamos lá. Segunda e última lição que nós podemos extrair aqui desse Salmo. Depois você pode ficar meditando nele. Porque é muito rico esse Salmo aí. Vamos lá. Versículo 7. Salmo 57. Vai lá comigo. Salmo 57. Versículo 7. Na versão NVI fala assim. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Ó que expressão maravilhosa, cara. Ele fala por duas vezes ali, né? Meu coração está firme. Ó Deus, meu coração está firme. Essa é a segunda lição que nós podemos extrair desse líder, Davi. Estar firme. Estar firme. Estar firme. A primeira é consciência de propósito. A segunda é estar firme. Quando você está firme, você pode até dar uma inclinada para frente, para trás, para um lado, para o outro. Mas você está o quê? Consolidado. Você está firme. É igual o bambu chinês. Ó, lembrei. Bambu chinês. Bambu chinês, ele é muito flexível. Então o bambu chinês, está pegando aqui? Tá. Ó, o bambu chinês, o que ele faz? Ele tem uma envergadura incrível. Por quê? Porque ele vai, nas fortes tempestades, ele vai incline, 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 deita, deita, deita. Mas ele não quebra. Por quê? Porque ele é muito flexível. E às vezes nós temos que ter esse tipo de firmeza. É uma firmeza que, ao mesmo tempo que os ventos fortes vêm tão intensos sobre a gente, que, por mais que, às vezes, a gente dá aquela balançada, mas a gente não quebra, a gente não cai, a gente não esfarela no chão. Isso é o quê? Porque firmeza, a Bíblia fala assim ó, quando Jesus está ensinando os seus discípulos, ele fala assim ó, construa sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Por quê? Porque quando você constrói sua casa sobre a areia, ela não tem fundamento, ela não tem firmeza. Então, quando vem os ventos fortes, quando vem as ondas, logo vem esses ventos, bate sobre a casa e a casa cai. Quando você constrói a casa sobre a rocha, quando vem os ventos fortes e as tempestades, as ondas, essas ondas, esses ventos, eles batem na casa e ela não cai, ela fica firme. Por quê? Porque ela está sobre a rocha. A rocha é quem? É Cristo. Estar firme, é como o Davi disse ali ó, meu coração está firme ó Deus, está firme ó Deus. É firme em quem? Nele. No refúgio dele, que é o próprio Deus. Deus é o escudo do Davi. A consciência do cara velho. Olha a consciência desse líder. Ele tinha tanta consciência que Deus era o escudo dele, que quando ele vai lutar com Golias, ele fala assim, quem que esse cara pensa que ele é? Esse tal de Golias. Deixa eu falar um negócio pra você. Aí os caras começam a questionar, ele fala assim, como que você vai lutar contra ele? Você não tem experiência de guerra? Você é pastorzinho? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas lá? Você vai querer encarar esse gigante aí? Esse cara tem experiência de guerra? Esse cara tem grandes armaduras? Aí tenta dar armadura pra ele e não serve. Tenta dar espada pra ele e não consegue segurar. Aí ele fala assim, não, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha o que o Davi fala. Quando eu cuidava das ovelhas, quando eu cuido das ovelhas, vem um urso, pega uma das minhas ovelhas, eu vou atrás dele, eu pego as ovelhas da garra dele e eu bato naquele urso e eu mato o urso. Quando vem um leão e pega uma das minhas ovelhas, eu pego o leão, eu rasgo a boca dele, eu mato o leão e pego as ovelhas de volta. Deus me protegeu contra o urso e contra o leão. E também vai me proteger contra esses incircuncidos filisteus. Aí Davi tá onde? Na caverna de Adulão. A ciência do cara. Eu estou firme. Estar firme é você ter ciência de que você está em Cristo. É você estar na rocha. Você está em Deus. Você tem essa firmeza? Se você não tem, você precisa ter a partir de hoje. Por exemplo, eu estava falando agora há pouco sobre o caso meu, pessoal. A depressão é uma situação que ela desestabiliza você. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito disciplinada. Sou muito organizada e tudo mais. Uma das coisas que a depressão fez comigo foi tirar totalmente minha disciplina. Ela tirou minha questão organizacional, minha questão funcional. Então eu tive que me reorganizar. Por quê? Ela dá a sensação do chão sair. Aí esses dias eu estava dando uma entrevista para aqui mesmo, para a Rede Super. E aí perguntaram assim para mim. Adriano, qual que foi? O que você percebeu? Assim, as coisas que você aprendeu nesse processo. E uma das respostas que eu dei foi exatamente isso. Por mais que a minha alma, dentro de mim, eu não percebi, eu não via, eu não sentia Deus, Jesus comigo. Eu sabia que Ele estava comigo. É o quê? É o estar firme. Por quê? Porque uma das coisas que a depressão faz, ela arranca teu chão. Só que quando você tem ciência, você fica nele. Você fica firme com Ele. Por mais que você não sente. Uma das classes de pessoas que se juntou com a Davi foram quem? Os angustiados. Entendeu? Pensa. Imagine quanta de pessoas. Olha o versículo 4 de Salmo 57. Dá uma olhada no versículo 4. Olha aqui. Quer ver? A minha alma está cercada. Olha aqui. Ele começa a falar. Por leões ferozes. Ou seja. Ele está falando aqui de pessoas. Ele está fazendo uma metáfora aqui. Ele está usando animais e coisas para falar sobre pessoas que Ele está cercado desse tipo de pessoas. Leões ferozes. O que que leões ferozes fazem? Devora coisas. Devora pessoas. Ele está falando da classe de pessoas que está com Ele. Pessoas que estão prontas para devorar. Eu tenho que repousar entre homens perversos. Homens que querem matar. Eles querem. E homens perversos, gente. São pessoas que elas são capazes de narrar. A forma que ela mataria a outra. A pessoa que é perversa. Ela descreve para a outra. Como ela deseja a morte da próxima. Está entendendo? Davi está narrando aqui. Que por dentes tem lanças e flechas. Davi está narrando. Ele está falando assim. Eu estou ouvindo essas classes de pessoas narrando. Que eles querem matar. Da sua boca saem espadas, flechas, lanças. Tudo que eles querem é o quê? Eles querem vingança. Ele continua falando. E por língua, uma espada afiada. Sabe que esses homens. Esses 400 homens. Sabe que Davi estava ouvindo constantemente aqui. Ele estava ouvindo uma coisa. Vingança, vingança, vingança. Nós queremos vingança. Se Davi não tivesse consciência de propósito. E não estivesse firme em Deus. Davi teria criado uma rebelião. Mas sabe o que ele fez? Davi. Mesmo convivendo com 400 pessoas revoltadas. Ele pegou 400 homens revoltados. E transformou em 400 soldados fiéis ao governo. Cara, olha que uma pessoa com consciência de propósito. Olha que uma pessoa de propósito faz. Com propósito. Por isso que o tema dessa mensagem é propósito. É por quê? Porque tudo que ela faz é intencional. Ela faz com uma intenção. Davi, ao invés de pegar aqueles homens. E simplesmente falar assim. Alimentar a vingança deles. Ele falou assim. A placa é só vingança. Nós não vamos matar ninguém. Nós não vamos derramar sangue. Nós não vamos vingar ninguém. Não. Nós vamos obedecer ao governo. Nós vamos abaixar nossa crista. Nós não vamos contra o governo. Nós vamos fugir de Saul. Mas você é rei Davi. Você já foi ungido. Calma. Chegará o meu tempo de governar. Meu tempo não é agora. Meu propósito é ser rei. Mas eu não sou rei agora. Eu vou ser rei ainda. Mas diante de Deus eu já sou. Mas eu não sou para o tempo dos homens ainda. Então calma. Calma. Enquanto isso. Vamos obedecer ao governo pré-estabelecido. Olha o que um propósito faz. Ele pegou 400 homens revoltados. E transformou em 400 soldados. Propósito. Propósito. Uma pergunta que eu até faço é isso. O que você faz com pessoas revoltadas à sua volta? Você alimenta o veneno delas? Ou você vacina elas? Eu acho bacana uma expressão que o pastor Laudio Jair ele fala. Ele fala assim ó. Você escolhe o que fazer com o que fizeram com você. Ou você se torna vacina. Ou você se torna veneno. O que você escolhe fazer para as pessoas? Você quer ser vacina? Ou você quer ser veneno? É uma reflexão que fica para nós. Nós podemos ser vacina para as outras vidas. Nós podemos ser veneno para as outras pessoas. É uma escolha que nós devemos fazer. Tudo isso é definido por propósito. Quando nós temos essa consciência. Quando nós sabemos exatamente qual é o nosso propósito. Quando nós estamos firmes em Cristo. Quando nós estamos firmes em Jesus. Nós sabemos exatamente para onde nós queremos ir. Talvez tudo que você tem na vida. Talvez tudo que você experimentou. Foi rejeição. Talvez você está ouvindo essa mensagem e está falando assim. Adri, mas você não conhece a minha história. Você não sabe o que eu passei. Não, você tem razão. Eu realmente não conheço a sua história. Eu não sei o que você passou. Mas Deus conhece o que você passou. Deus conhece a sua história. Mas escuta que eu tenho que falar nesse dia para você. Ele quer que tudo isso vire uma vacina para outras pessoas. Assim como a depressão na minha vida está se tornando vacina para outras pessoas. Ele pode fazer com que tudo que você viveu. Se torne vacina para outras pessoas. Você pode ser motivo de cura para outras pessoas. O seu testemunho pode curar outras pessoas. E não somente uma ou duas. Pode curar a nação. Então escolha hoje. Hoje mesmo escolha. Exatamente isso. Viver para Ele. Ser dEle. Ter essa consciência de propósito. Talvez essa falta de consciência de propósito. Talvez essa falta de estar firme nele. É exatamente porque você talvez nem tenha Ele. Então talvez tudo o que você precisa é de uma ajuda. Então por isso eu gostaria de desafiar. Você que precisa de uma oração. Você que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Ou você que anda desviado. Afastado dos caminhos do Senhor. Mas hoje você gostaria de voltar para Jesus. Ligue para esse telefone que está aparecendo agora na sua tela. É o telefone da paz. Nós estamos disponíveis 24 horas. Nós queremos orar por você. Nós queremos te aconselhar. Nós queremos conversar com você. Nós queremos te ajudar de alguma maneira. Nós queremos trazer de alguma forma essa consciência de propósito. Sim, você nasceu com propósito. Você não é um acidente. Você não nasceu por acaso. Você foi escolhido para esse tempo, para essa geração, para esse momento. E sim, você tem um propósito. Tudo que cabe a você é descobrir exatamente esse propósito. Jesus quer trazer esse propósito para a sua vida. Então ligue agora mesmo para esse telefone na sua tela. E Deus vai te abençoar nesse dia, nesta hora, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer. Você que participou conosco aqui no Carisma Open. Todas as semanas nós estamos aqui. E a Rede Super tem o prazer de te abençoar. E abençoar a tua vida e a tua família. Por isso, continue com a nossa programação. Continue com a programação da Rede Super. Nesse dia, para a glória do nome de Jesus. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.